Anunciado oficialmente pelo América Mineiro, Nino Paraíba não é mais jogador da equipe de Belo Horizonte. Eu sou o Brown e me segue aqui no Mais Inter Futebol todo dia aqui no meu perfil. Os desdobramentos referentes à operação Penalidade Máxima não param. E a situação agora é referente a Nino Paraíba, que não foi colocado na situação referente à Procuradoria do STJD, que está suspendendo oito jogadores que se envolveram na máfia dos cartões. Mas, de qualquer maneira, houve a rescisão. Inclusive, o América Mineiro noticiou nas suas redes sociais. Comunicado oficial, rescisão de contrato do lateral Nino Paraíba. De acordo com a nota oficial do América Mineiro, o próprio lateral Nino Paraíba procurou a diretoria solicitando a rescisão contratual. Ou seja, talvez não fosse isso, Nino continuasse no clube. E a situação referente à Operação Penalidade Máxima vai ficando cada vez mais complicada e com mais casos.